Eita, compadre, comadre, aqui chegou a Comadre Maria pra poder alegrar o seu dia, né? Não esquece de inscrever no canal e de curtir e de ativar o sininho, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, tem comida na chapa e aqui a Comadre Maria tá cozinhando. Pra todos os meus compadre e comadre, ó, beijo pra todos vocês. Vamos lá, roda a vinheta. Padre comadre, que maravilha é esse bolo de arroz, ficou delicioso, eu recomendo. Se vê, se sente essa coisinha, tá presente. Eita, nóis. Oi, pessoal, hoje eu vou fazer um bolo de arroz com nozes e polpa de manga. Polpa de uma manga, tá vendo? Aí aqui, ó, eu vou precisar de dois copos de arroz, de farinha de arroz, um e meio de açúcar, eu vou usar um copo de noz e um copo de polpa de manga, né, de uma manga. Um copo de creme de leite, meio de cranberry desidratada, meio copo de óleo, três ovos, uma colher de manteiga e uma pitada de sal. Uma maravilha, bom demais. Vamos lá. Açúcar, né, um copo e meio de açúcar e o óleo. Aí eu vou bater, pra depois eu colocar o resto dos ingredientes, né, que é o leite e o trê, e a farinha de arroz. Aí eu vou colocar o leite e a farinha de arroz. Aqui agora eu vou bater esses ingredientes primeiro, que é o ovo, né, o óleo, e a farinha de arroz. Agora, deixa eu colocar, eu vou colocar agora a manteiga, minha manteiga, e vou colocar também a polpa da manga. A manga, você bate ela, viu, gente, bem batidinha, né, que ela tá madurinha, aí você faz a polpa dela. E aí você vai colocar aqui no liquidificador pra bater. Batei, né, e eu vou colocar muito a polpa. Agora eu vou colocar o restante, que é a farinha de arroz, e a pitada de sal, e o creme de leite. Ok, agora aqui eu vou colocar o creme de leite, e vou colocar a farinha de arroz. Vou colocar aos poucos, né, vou colocar isso, vou colocar um copo, depois eu coloco o restante. Agora eu vou bater. Agora eu coloquei o resto dos ingredientes, né, açúcar eu coloquei só um copo, não precisei de usar um copo e meio, porque você prova, né, fica o seu sabor. Eu não gosto muito doce, então eu coloquei só um copo de açúcar, mas se você gostar dele bem docinho, aí você coloca mais um, aí você coloca um copo e meio. Vou colocar uma colher de pó royal, viu? Pra poder levar no forno a 180 graus, por 45 minutos. Uma colher de pó royal, tá vendo? Uma colher cheia de pó royal, tá? Pra poder eu levar pra assar. E vou untar a forma agora, né, ó, tá vendo? Vou untar a forma. Esse é o spray que eu uso, ó, pra untar, ó. Esse spray, ele é próprio pra poder você fazer bolo, essa bolo, essa torta. Então eu uso este spray, tá? Bom demais. E é ótimo, tá vendo? Você spraya ele e não vou lugar nada na forma. Ele é excelente. Uma maravilha. Bom, mas bom mesmo. Bom, royal, só dá uma batidinha pra misturar aí já. Aí já tá pronto. Agora, eu vou colocar na forma junto com as nozes e a cranberry, né? Eu vou colocar um pouco da cranberry no fundo da forma. Tá vendo? Você coloca um pouco dela no fundo da forma. Assim vai ficar super bonito. O bolo, quando você desenformar. E as nozes também. Coloca elas aqui, depois eu vou colocar por cima, por cima também. Uma maravilha. A massa ficou maravilhosa, ó. Então agora, vou colocar aqui, ó, metade da massa, né? Por cima aqui da noz e da cranberry. E vou levar, vou colocar agora um pouco mais de nozes no meio, né? Da massa. esse bolo é uma maravilha, gente. Bolo de arroz, né? Tá vendo? Maravilha demais. Agora, aí eu vou colocar o restante da massa por cima, ó. delícia, mas muito bom mesmo. Então, agora, vou colocar o restinho das nozes aqui por cima aqui por cima, né? Da massa do bolo. tá vendo? E vou levar pra assar a 180 graus por 45 minutos, viu, gente? Olha que maravilha. Ficou lindo. Aí, daqui a pouco, eu trago ele pra você prontinho. Ó, super fácil de fazer, não tem segredo. Tá vendo? Bom demais. Se vê, se sente, a cozinha tá presente. Olha que maravilha. Ficou maravilhoso. O bolo de arroz já está prontinho. Olha que maravilha, ó. Ficou lindo demais. Eita nóis, eita nóis. Beleza demais. Se vê, se sente, a cozinha tá presente. Olha que lindo. Daqui a pouco, quando ele esfriar, vou virar ele. Tá? Nossa, olha que maravilha. Ficou bom demais. Ficou bacinha. Tá bacinha, ó. Bom mesmo. Nós, eita nóis, compadre, comadre. Olha que maravilha que ficou esse bolo feito de arroz, né? De farinha de arroz. Olha que maravilha, ó. Com castanha. Ficou maravilhoso. Com noz, né? Não é com castanha, com noz. Olha que maravilha. E com polpa de manga. Nossa, ficou bom demais. Viu? Uma maravilha. Eita nóis, eita nóis, compadre, com madre. Olha que maravilha, ó. Se vê, se sente, essa cozinha tá presente, ó. Aqui tem comida na chapa e aqui a comadre Maria tá cozinhando. Olha pra você ver. Ficou maravilhoso esse bolo, né? De arroz, de farinha de arroz feito com noz. Uma delícia. Olha, eu recomendo. Agora eu vou virar ele, né? Ficou maravilhoso. Eita nóis, eita nóis, compadre, com madre. Olha que maravilha, ó. Ficou maravilhoso. Olha pra vocês verem, ó. Excelente. Olha que maravilha que ficou esse bolo. Gente, eu recomendo, viu? super fácil de fazer e não tem segredo. A cozinha com a comadre Maria, ó. Se vê, se sente, essa cozinha tá presente. Se vê, se sente, a comadre Maria sempre cozinhando. Olha que delícia. Bom, mas bom demais mesmo. Gente, esse bolo de arroz ficou maravilhoso. Super fácil e ficou fofinho, ó. Vou cortar ele aqui pra vocês verem que maravilha, ó. A textura, que delícia. Efeito com noz, né? E... Crombeiro. Olha que maravilha, gente. Olha. Olha que delícia, olha. Como que ficou bonito esse bolo, olha. Gente, ficou maravilhoso, ó. super macinho. Ficou delícia. Bom demais. Eu recomendo, viu, galera. Bom, mas muito bom mesmo. Vocês vão amar. Se vê, se sente, a cozinha tá presente. Tá presente a nós, compadre, comadre. Que maravilha esse bolo de arroz. Ficou uma maravilha esse bolo com a farinha de arroz. Feito com, né, com noz e com polpa de manga. Maravilha. 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 Hum... 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 Aplausos Aplausos Aplausos